É já no dia 21 de julho na Praça da Independência, a venda e sessão de autógrafos do projeto Oxigênio Vol. 2 de Sanguinário. Com as participações de MCK, Kanda, Iconoclasta e Goji. Não perca a oportunidade de respirar o ar puro do rap nacional. Oxigênio Vol. 2 Oxigênio Vol. 2